galera você quer ter uma com de xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, caminhos de beisebol, de luxo, fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo, chama na cara é top, xbox da antiga geração beleza, aqui vem o canal do Marcão Gamer, tamo junto rapaziada, fala turma do YouTube beleza, estamos mais um vídeo do canal Marcão Gamer, ainda no vídeo de hoje vou ensinando vocês a como está pegando, é fazendo o caminhão cérebros mod e salvando na vaga original sem ter com ele comprado, beleza rapaziada, turma é muito fácil fazer, como você pode ver aqui eu não tenho ele comprado em nenhum andar, vou mostrar todos os andares para vocês tá, eu não tenho ele comprado aqui, então rapaziada, o amigo já tem ó, o do amigo é este esse ebrus aqui, fechou, é um dos caminhões, este aqui, agora rapaziada, vamos lá para o outro andar para mostrar para vocês também, que eu não tenho nenhum andar, fechou, é um partilho de sem enrolação, hoje é rapidão, o bagulho aqui é rápido galera, mas aqui ó, subsolo nível 1, basta carregar aqui então rapaziada, já carregar certinho aqui, chegando aqui no subsolo nível 1 rapaziada, você pode ver aqui também ó, eu não tenho outro caminhão comprado, eles não tenho nenhum comprado rapaziada, se você tiver comprado, aí é outro esquema, aí é diferente este aqui, este aqui eu vou ensinar hoje para quem não tem ele, beleza, este é o caminhão do amigo ó, o caminhão do amigo já tá na vaga original, fechou, muito simples de fazer rapaziada, vamos lá então, vamos lá para o último andar, para você ter certeza que eu não tenho nenhum deles, beleza, rapaziada, dá para fazer com os três caminhões da arena, este método aqui, com os três caminhões, rapaziada ó, último andar na B2, na B2, não tenho também rapaziada, e o caminhão do amigo que ele vai passar, o que ele vai fazer, é este aqui rapaziada ó, esse é o caminhão do amigo, esse eu vou fazer com o futuraço, ok? vai dar para fazer qualquer modificação desse caminhão, futuraço, apocalíptico, ou bob de longa, agora rapaziada, vou mostrar para vocês, o que temos que fazer, primeiro ó, enquanto a gente vai indo para o nosso escritório, vou mostrar para vocês agora, o que temos que passar, o que temos que fazer com o amigo, para ele conseguir fazer o caminhão monte para vocês, ok? enquanto isso, eu vou estar indo lá para o nosso escritório executivo, beleza? vamos lá rapaziada, assim que eu terminar, eu volto com vocês, partiu rapaziada, vamos lá Galinha, voltando aqui ó, o que temos que passar para o amigo, para ele conseguir fazer, sim rapaziada, o amigo já está bugado no S2R do complexo, quem está ajudando aqui ao Lauro, tamo junto, Lauro tamo juntão, galinha, você vai passar o carro mod, que você quer, que o amigo passa para o caminhão, e no meu caso, você está fazendo esse Zeno, full mod, core mod, roda por white, galera, e o amigo vai estar pegando esse carro mod meu, pegou? então, turma, ele vai estar utilizando, este Zeno, este veículo mod que eu passei para ele, para ele estar passando para o caminhão da arena, ele vai fazer o meu caminhão da arena com esse mod, então, você tem que passar o veículo mod para o amigo, para o amigo fazer o caminhão, catonagem que você quer, ele faz o catonagem que você quer, e depois ele passa para vocês, beleza? quem está na situação aqui é o Lauro, salve também para o ITZ, tamo junto rapaziada, tudo que está na situação, e salve, voltando aqui rapaziada, vamos bugar para o nosso escritório, vamos bugar, perdão, para o S2R do complexo, o amigo já fez o caminhão, mostra rapaziada, vem aqui agora, vamos lá, vamos bugar aqui para o S2R do complexo, rapaziada, na cara que a gente tirou ele, nessa tela aqui, aperta Start, e agora o amigo vai subir o titânico, rapaziada, como que o amigo vai fazer o caminhão da arena mod? o amigo, no próprio emergente do iate rapaziada, como se você fosse fazer um carro mod, como se você fosse fazer um carro mod, só que em vez de fazer o carro mod, você vai fazer o caminhão da arena mod, mesma coisinha rapaziada, vem aqui ó, jogadores, quem está no titânico, é o Gust, rapaziada, salve o Gust, eu vou te dar seu jogo, neste alerta aqui, ou você pede para o amigo sair, ou você confirma o alerta, ok? o Gust vai sair, o Gust saiu, confirma o alerta, confirma também, pronto rapaziada, já estamos 100% bugado por o S2R rapaziada, agora turma, onde que a gente vai? vamos até o nosso complexo, lembrando turma, complexo completamente lotado rapaziada, complexo lotado, ok? sim rapaziada, vamos lá para o nosso complexo, para a gente estar bugando, lá no complexo, para a gente estar conseguindo pegar o caminhão da arena, que o amigo fez mod para a gente, beleza? o amigo já tem que ter o caminhão da arena, caminhão da arena na vaga que estava rapaziada, ele já tem que ter o caminhão da arena na vaga original, e o veículo mod que você quer, chegando aqui no complexo rapaziada, já chamei o screenjet, já tá rapaziada, já chamei meu screenjet já, vamos vir aqui agora no complexo, ou você buga o screenjet, ou você buga com o caldnpc, qualquer um da sorte rapaziada, olha aí, chegando aqui ó, vamos esperar o amigo, o amigo vai avisar o nosso capotu, aperta para pular, vamos aqui ó, aperta para pular e põe para a frente, o aviso alerta aqui rapaziada, vai nos avisar o capotu, confirma o alerta, e vamos agora rapaziada, vamos zerar o CPI do personagem, como eu tá com tempo aqui, vou mandar o leap cancelar o CPF aqui, pronto, o leap já zerou o personagem rapaziada, agora rapaziadinha, o Rauro Good Black já deixou meu caminhão lá na nossa arena war, agora vamos partir para a nossa arena war, diretão, ver se tá finalizando o nosso glitch, ok? vou chamar, o que você pode chamar, vem com o pessoal, vem com o que você quiser, vou chamar a Espera, o que ó, o Léo vai comigo, o Lipe vai comigo também, tá rapaziada, o Lipezeira vai comigo também, salve Lipeão, tamo juntão, mas aí chamou a Espera, dá uma aceleradinha aqui, assim que a gente chegar na arena, eu volto com vocês, o último caminhão de o ativo tá super acelerado aqui, bora lá rapaziada, Turma, chegando aqui na arena, já levamos atropelado já, olha lá o Bruto rapaziada, olha lá a maravilha chegando, sim rapaziada, lembrando galera, não falei antes no começo do vídeo, eu vou falar agora, arena lotada, com o veículo que você quer perder dentro do seu complexo, beleza? você deveria mais que acontecer, é igual do Reboca Cherry rapaziada, mesma coisa, só que o que a gente pega o Reboca, você pega o caminhão da arena, beleza? rapaziada, sim galerinha, ficou muito lindo esse caminhão, full mod, core mod, roda mod, roda por white, vidro verde, interior mod, placa de Ancton, lindo rapaziada, muito lindo mesmo rapaziadinha, depois eu vou zerar essa placa aqui, galerinha, está aí o caminhão, mod zera, 100% mod, muito fácil, simples de fazer rapaziada, você faz pelo próprio Merger do Cart to Cart, é a mesma coisa do Merger, igual fazer carro, só que ao invés de fazer carro, você vai chamar o caminhão da arena, que você quer e vai pegar o mod normal, pegou o mod, vem para a arena war, deixa ele aqui na arena, para o amigo pegar, entrando no caminhão, vamos aqui ó, confirma o garante que você quer, qualquer andar da arena, rapaziada, qualquer andar da arena, ele vai entrar aqui, vai dar um bugzinho legal, um bugzinho bacana, aí rapaziada, agora rapaziada, você substitui em cima da RH8, aqui pronto rapaziada, sim, o veículo que você bugou no complexo, lembra que eu buguei com os canjete, ele vai estar aqui na arena war com a gente, vai duplicar o veículo, ok, vem rapaziada, caminhão mod, a vaga original, sem bugar vaga, sem comprar ele, muito fácil e rápido de fazer rapaziada, muito obrigado Lauro, Lipe, pela dica do glitch, eu não sabia se o glitch que mudou bem rapaziada, muito obrigado mesmo rapaziada, carinha, eu já fechei o jogo, já retornei, rapaziada, já fechei o jogo, já retornei, olha o que está aqui rapaziada, o veículo que a gente bugou no complexo, veio com a gente, beleza, rapaziada, depois que você fechou, fez um save, fechou o jogo e abriu de novo, você pode fazer, você pode fazer a modificação que você quiser no carro, no caminhão rapaziada, pode colocar blindade, colocar spins, colocar armas, granada, a modificação que você quiser, vou dar uma modificada, basta aqui rapidinho, a hora de tirar ele pronto, rapaziada, já tirar ele prontinho, de show de bola, colocar uma prazerada aqui, é isso rapaziada, aproveite para fazer o caminhão de vocês, pede ajuda para o seu amigo, depois o seu amigo passa para você, você passa para ele de novo, e os dois caminhões modos, rapaziada, muito fácil de fazer, muito fácil de fazer, faz para o próprio emergênio, ele moda rapaziada, faz como se fosse fazer um carro mod normal, fez ele mod, traz direto para a arena, vem direto para a arena, deixa ele aqui, o amigo vai pegar a buga no complexo, e vem direto para a arena já, beleza? muito fácil de fazer, aproveite para funcionando, glitch topzera, muito top mesmo rapaziada, e é isso rapaziada, passa a base que você quer para o amigo, o amigo faz para vocês, e assim os dois, todo mundo quer um caminhão moda, rapaziada, dá para fazer com todos os caminhões, dá para fazer com todos os caminhões da arena, rapaziada, qualquer caminhão da arena dá certo, ok? então é isso rapaziada, colocou o nome certinho, voltou aqui, então é isso turma, se você gostou do vídeo, arrebenta no botão de like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, e ative o sininho de notificações, qualquer dúvida, pode estar no comentário, um comentário, que a gente resolve para vocês, fechou? então é isso rapaziada, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, e é isso rapaziada, muito obrigado mesmo, então é isso turma, até o próximo vídeo, e falo rapaziada, tchau tchau, é nóis.